Em adoração de vez de novo Nosso Deus, majestade e santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me lembro a ti Nosso Deus Tu és sombio Pios de águas vivas Eu me lembro a ti Eu me lembro a ti Quero te adorar Minha alma canta de Senhor Em adoração de vez de novo Mas, majestade e santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Eu me lembro a ti Quero te adorar Minha alma canta de Senhor Senhor Em adoração Amém Amém Vamos estar quietinho Sentado no banco Ouvindo a palavra do Senhor Para que nós possamos sair Aqui nessa noite Amém Chega mesmo Chega mesmo Amém Amém Deus te adoração Amém 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 Gostaria de convidar os irmãos E as irmãs A abrirem sua Bíblia Isaías Capítulo 6 Amém Deus Deus é maravilhoso Não é proibir glorificar esse Deus em todo Amém Porque esse Deus é lindo Amém Amém E o melhor de tudo Porque ele se faz presente nesse lugar E como já foi dito aqui Aonde Deus está Algo novo sempre acontece O milagre acontece Libertação acontece Salvação acontece Cura acontece Então meu querido Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje Eu não sei o que você necessita O que você precisa Mas uma coisa eu tenho certeza Tudo o que você precisa Deus pode te dar nessa noite Aleluia Por isso não serve que adora esse Deus Esquece a pessoa que está aí do teu lado Esquece quem está aí A sua direita, a sua esquerda Toca aí nesse irmão que está aí do teu lado Fala pela senhora, agora eu vou ouvir o Senhor Falar comigo Mas fala com a ousadia Meu querido Aleluia Porque no momento do louvor É o momento que nós oferecemos algo Para Deus Mas no momento da palavra É Deus falando conosco Então a tua resposta Se você ainda não ouviu Se Deus ainda não te deu Ele vai te dar Eu não sei se é o que você quer ouvir Mas é o que você precisa ouvir Isaías capítulo 6 Nós vamos ler a partir do versículo 1 Glória a Deus A palavra do Senhor nos diz assim E no ano em que morreu Meiosias Eu vi o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E o seu cérebro Enchia o templo Os serafios estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés E com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo 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 É o Senhor Nos exércitos Toda a terra está cheia da tua glória E os sombrais das povas Se moveram com a voz Do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Que eu vou perecendo Porque sou um homem de lábios e puros E habito no meio de povos De puros lábios E os meus olhos viram o rei O Senhor nos exerce Mas um dos serafios Voou para mim Trazendo na mão Uma braça viva Que tirara do altar Como antenaz E com ela Tocou a minha boca E disse Eis que isto Tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada E purificado O teu pecado Depois disso Ouvia a voz do Senhor Porque dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Louvado e agradecido Teu nome Jesus Toda honra Toda glória Todo louvor Toda adoração É dada somente a ti papai Senhor eu não sou nada Diante do teu poder Mas o Senhor És tudo na minha vida És a razão do meu viver Por isso eu peço ao Senhor Nesta noite Assim como Isaías Disse para ti Eis-me aqui Assim eu tive também Pai Eis-me aqui Me usa conforme A tua vontade O teu querer Fala com cada um Aqui nesta noite Segundo a tua vontade Abra os ouvintes espirituais Abra Senhor Os olhos espirituais Dá sabedoria Disse aqui dentro Da tua palavra E fala nos nossos corações Segundo o teu querer Pai Pai Que nesta noite O céu já está aberto Sobre este lugar A glória do Senhor Já encheu este lugar Por isso meu rei Fica à vontade E fala conosco Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Dá uma forte salva de palma Pai Jesus Que eu quero Aleluia Eu queria que Isaías Era um profeta Mas Isaías não era um profeta comum Isaías era um profeta Ele era da linhagem Da realeza Isaías Era o único Foi o único profeta Que podia bater no peito E dizer Eu faço parte Da realeza Porque Isaías Ele era príncipe Isaías não era qualquer profeta E agora o Senhor nos conta Que Isaías Ele teve quatro visões Isaías teve quatro visões A primeira visão Que Isaías teve O profeta Isaías teve Foi da glória de Deus Para Deus Quando ele viu Aqueles anjos Os canubis Os serafis Quando ele contemplou Aquela visão A palavra de Deus fala Que eles Com duas asas Tampavam os olhos Com duas os pés E com duas voavam E todo o tempo Os serupis E serafis Clamavam E diziam E adoravam O rei dos reis E diziam Santo 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 É o Senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia A tua glória Meu querido Eu quero dizer Para você Este lugar Está cheia A glória de Deus Este lugar Está cheia O que ele Cude de Deus Essa foi a primeira visão De Isaías E a segunda visão De Isaías Foi quando ele viu A sua fragilidade Foi quando ele Contemplou Ele olhou Para ele Ele olhou Para dentro dele E contemplou Os seus pecados As suas iniquidades Ele viu Diante do poderio Do Senhor Diante da glória Daquele Deus Ele viu Que ele não era nada Ele viu Que ele era um pecador Ele viu Que ele era Vário E ele começou A clamar Ao Senhor Porque quando Nós contemplamos A glória Do Senhor Meu querido Você não enxerga O pecado Do teu irmão Você não enxerga O defeito Do teu irmão Você não enxerga As falhas Do teu irmão Mas você olha Para dentro de si E vê que você É falho Você é pecador E necessita Da graça E da misericórdia Mas isso Meu amado Isso é só Para quem Contenta A glória De Deus É só Para quem Vê A glória De Deus Porque o crente Que não vê Aquele que não vê A glória De Deus E ele fala A senhora Você viu A cor Da saia Da irmã O tamanho Você viu A cor Da gravata Do pastor O sapato Da irmã Como que a irmã Doutor Como que a irmã Estava Aquele que não vê A glória De Deus Que não contempla A glória De Deus Ele vê Tudo de errado Dentro da igreja Mas ele não vê Nada de errado Na vida dele Ele está com a vida Plenamente 100% Porque para ele Todos estão pecando Todos estão errando Menos Mas quando nós Vemos a glória De Deus Quando nós Contemplamos A glória De Deus Nós falamos Para o Senhor Senhor Eu sou falho Eu sou frágil Eu sou pecador Eu sou pecador Mas eu contei Para a tua glória E eu clava De mim Vem de misericórdia De mim Oh De canto É uma chulhada É cortada É uma mulher Esse é o Deus Que nós adoramos Meu querido Deus maravilhoso A terceira visão Que Isaías teve Foi quando ele Contemplou O perdão De Deus Sobre a tua vida Porque quando você Reconhece A tua falha A tua fragilidade O teu pecado Quando você Confessa diante Do Senhor Eu errei Eu pequei Eu caí Mas o Senhor Tente misericórdia Me coloca de mim Me coloca de pé Não me deixe A ramalhas Quando você Clama Pega o perdão E larga Abandona aquilo Deus Olha pra você Estenda as mãos Ao teu favor E diga Teus pecados Teus pecados Teus pecados Vai Não peques mais Glória a Deus Mas isso é só Pra quem Vem a glória De Deus Aleluia E naquele momento Quando Isaías Contemplou Isaías falou assim Ai de mim O significado De ai É sinônimo De muita dor De arrependimento Ai de mim Senhor Porque eu sou um homem De lábios Impuros E eu vivo No meio De pessoas De um povo De impuros Lábios Primeira coisa Que Isaías fez Foi reconhecer O seu pecado E depois Ele disse Para o Senhor Olha Senhor Eu vivo No meio De pessoas De impuros Lábios Você pode Meu querido Estar rodeado De pessoas Pecadoras Falhas Mas você Também é um pecador Com uma diferença É um pecador Lavado e remido No sangue Do cordeiro Um pecador Que tem um advogado Ao teu favor É um pecador Mas que confessa O pecado e mata E sabe Que Deus é poderoso E naquele momento Isaías Quando ele falou Quando ele falou Confessou para o Senhor Que ele era um homem De lábios Impuros Ou seja Ele era pecador Os querubins Os querubins Os serafins Veio Com aquela braça E tocou Nos lábios De Isaías E começou A purificar Aquele homem Porque vem Porque vem lá Do trono Vem lá Da glória De Deus Meu querido Quando você Pede o Senhor Perdão Ele te perdoa E ele te purifica Do alto Na cabeça Até a trota Dos pés Ele te renova Ele te restaura Ele fala de você Uma nova criatura Ele te coloca De pé novamente Essa foi a terceira visão Foi quando ele contemplou O perdão do Senhor Sobre a tua vida Sobre o seu pecado E a quarta visão Que Isaías teve Foi quando ele entendeu O chamado de Deus Para a vida dele Ele contemplou Ele viu a intimidade divina De Deus Ele começou a ver A necessidade Que Deus tinha Que usar o rei Ele começou a contemplar O que realmente O Senhor queria O Senhor queria levantar Alguém corajoso Ele queria levantar Mulheres e homens Guerreiros Mas se não teve A batalha Ele queria levantar Homens e mulheres Cheio ao sol Para fazer a diferença Porque o Senhor sabia Que era a alma Estrecendo E precisava De ser resgatada E naquele momento Quando Isaías Entendeu O propósito De Deus Quando Isaías Entendeu O que o Senhor Queria Para ele Quando Isaías Entendeu Que Deus Estava à procura De verdadeiro Agora pode Isaías Não pensou O que aconteceu E começou A morar Senhor Senhor Ele Vira Aqui Envia Aqui A mim Ó Senhor Me usa Me usa Me usa Senhor O que o Senhor O que o Senhor Perdoou O que o Senhor Perdoou Os meus pecados O Senhor Me colocou de pé E o Senhor Me ungiu Para fazer A cobra Aleluia Deus está te chamando Deus está te chamando Nessa noite Meu querido Ele não te chamou Para você ficar sentado No ponto Não Ele não te chamou Para você Simplesmente Para colocar a vida Lhe para o braço E vir participar Do culto Não Ele tem algo grande Para realizar Na tua vida É que Jesus Pagou muito preço Pela tua vida E Ele está dizendo A quem enviarei Quem há de ir Por nós Nessa noite Diga para o Senhor Não diga para o pastor Para a pastora Não Diga para o Senhor Ele está me perguntando Quem enviarei Quem há de ir Por nós Isaías ouviu Com plareza E quando o Senhor Perguntava Quem nós enviaremos E quem há de ir Por nós Isaías rapidamente Se prontificou Diz Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim O Senhor Meu querido Ele quer te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Muitas pessoas Eu vou ser deixado A fofoca Dominar a vida Dele A mentira Dominar a vida Dele O pecado Dominar a vida Dele Mas nessa noite Jesus Ate de ele Com uma prata Para o homem Mas nessa noite E ele está dizendo Quem enviarei Quem enviarei Quem enviarei Quem é aqui Com nós Falta o Senhor Nessa noite Porque o Senhor Está te chamando O Senhor Está te chamando Ele está te mandando Ele está procura Para você Eles que estão Procura De verdadeiros Adoradores Mas que adorem Espírito É verdade O Senhor Não está procurando De verdadeiros Que somente Tenham a voz Bonita Não Que sabem Cantar Não Que cantores Saem fora Está lotado Está cheio O Senhor Está procurando De verdadeiros Adoradores Que adorem Ele Espírito É verdadeiros Que quando a luta Vem agora Quando a luta Vem agora Quando a incriminade Vem agora Para mais o desemprego Agora É esses adoradores É esse adoradores Que está chovendo Ele quer fazer a obra É ciclo de oração Ele é o primeiro a chegar É culto de doutrina Ele é o primeiro a chegar É evangelismo Ele é o primeiro a chegar Esse é o verdadeiro adorador Tem muita gente Confundindo As coisas Achando que adorador É só aquele Que vem aqui A frente E canta bonito Tem a voz bonita Preta bonito Ora bonito Não meu querido A verdadeira adorador É aquele Que quando o Senhor Chama Quando o Senhor Chama E pergunta A quem enviarei E quem age Por nós Ele levanta Rapidamente A bola e diga Eis-me aqui Senhor Eu estou pronta Eu estou pronto Eu estou pronto Eis-me aqui Aleluia 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 Para Deus Aleluia A desultar Do teu nome Isaías Era príncipe Isaías Ele tinha Ou seja Sangue azul Ele fazia parte Da realeza Você também É príncipe E princesa Do Senhor Você é profeta De Deus Assim como Isaías era Você é príncipe E princesa Do Senhor Assim como Isaías era Você tem sangue Real Porque o nosso papai Ele é rei Então ele te Levantou Você Meu querido Te colocou Você acertado No meio De príncipes Vincenças Do Senhor Ele tirou Você de lá Do ponturo E te colocou Você em lugares Altos E disse assim Para essa canassa Olha Você está vendo Aquela ali Você está vendo Aquela ali Não toca não Não põe a mão não Porque aquela ali É propriedade Exclusiva Do Deus Aquele que é escolhido Eu Ele tem A marca A promessa Ela tem A marca A promessa Não toca não Não se levanta não Muitas vezes você não entende Muitas vezes talvez o teu vizinho Até mesmo dentro da tua própria casa Olha assim a tua luta Olha a tua dificuldade Quantos tem vivido momentos difíceis Nesse mundo que a gente tem vivido hoje Adolescentes Crianças no vício Nas drogas Na prostituição Quantas separações De casais Nós temos visto Contemplado Porque isso Que o diabo faz Mas muitas vezes Você está aqui Na igreja Você está cantando Você está adorando Você está dando glórias A Deus E as pessoas Olham para você E falam Você não entendo A pessoa só pode ser louca Aquela mulher É louca Olha Ela não está se gostou Na casa dela O marido está desempregado O filho está na escola Está tudo bagunçado E ela está dando glória Ela está rindo Ela está cantando Ela está indo para a igreja Eles não entendem Satanás não entende Meu querido Porque quando você está na glória Quando a glória sobe O poder dele desce E quando o poder dele desce Ele faz o remolence do salto E muda toda a história Satanás não entende isso Mas isso é só para quem contemplou A glória de Deus E isso é só para quem viu A glória de Deus A glória de Deus Muitas vezes Muitas vezes meu querido Nós chegamos na igreja Nós não abrimos A boca da tua curva E a escala de nosso rei Nós não damos Uma aleluia Nós não levantamos Nós não levantamos Nós não levantamos Nós não levantamos E quando o irmão É no nosso lado Nós achamos que o irmão Está vendo a nossa atitude Nós começamos a falar Sabe por que eu estou assim? Por que na minha casa Está assim assado? Ah é porque eu estou vivendo Eu enchi aquilo É de um outro Mas Deus está te perguntando Nessa noite E aí minha querida O que isso importa? Diga para o que é o problema O tamanho do Deus Que você serve Diga para Deus que o nome Que o Senhor te chamou E quando Ele te chamou Quando Ele te perguntou Quem há de ir por nós A quem eu enviarei Falta Satanás E você foi primeiro Ele fez-me aqui Ele fez-me aqui Ele vinha-me a mim Renda e canta A nossa fé Oh Deus poderoso Glória 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 Não sei o que você está passando Eu estou vivendo Não sei como está a tua história Como é o teu sonho Teus projetos Eu não sei Eu não te conheço Você também não conhece A minha luta Talvez você está dizendo Se a pastora está falando isso Porque ela não está vivendo O que eu estou vivendo E nem você está vivendo A luta que eu estou vivendo Mas uma coisa Eu falo para você Não abandone Não abri mão Do teu chamado E Ele continua te chamando Deixa Deus te usar Meu perigo Deixa Deus te usar Deixa eu te dizer uma coisa O nosso Deus é um Deus simples É um Deus poderoso É um Deus no impossível Nada é complicado para o nosso Deus Nós que complicamos as coisas Mas o Deus não complica nada Muitas vezes você está criando Um cavalo de batalha Você está criando uma situação Um missa Uma coisa enorme E Deus está dizendo para você Meu filhinho É só descante sem mim Minha querida Quem te chamou Não foi o pastor Não foi teu marido Não foi teu filho Não foi o missionário É missionário Quem te chamou Fui eu Quem perdoou Teus pecados Fui eu Quem escreveu Teu nome No livro da vida Fui eu Quem te deu A marca da promessa Fui eu Então é eu Que vou te capacitar O Senhor Não chama-se capacitado Não Ele chama E depois ele capacita Aleluia Aí talvez eu vá dizer Eu vou esperar E conhecer mais um pouco Da palavra Eu ainda não sei pregar Eu ainda não sei cantar Eu ainda não sei orar Nós não sabemos orar Como convém Mas tem o Espírito Santo Que Deus te percebe Por nós O Senhor só quer que você se disponha Porque Ele quer te usar Da forma dEle Da maneira dEle Ele quer fazer de você Um instrumento nas mãos dEle Ele quer te usar De uma forma extraordinária Para você ganhar Para você ganhar almas Para você Entrar no terreno E me saquear Entrar ali E tirar tudo Que Satanás um dia levou Talvez você está Falando assim Eu não vou orar mais Para essa pessoa Não adianta Quantos anos tem Quanto tempo tem Eu não vou orar mais Eu não vou mais pagar preço Vou agora Deixar Deus trabalhar Deixa eu te dizer uma coisa Você tem errado Minha querida Porque se Deus te escolheu Se Ele te chamou E Ele confiou Essa vida em tuas mãos Então você tem que orar Sim para 10 minutos Em Deixar Deus E As Mãe Ex Lei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto